E eu te dava ao padre, graça de todos os tempos. No barulho, até cantando, ficava desvalada, desta loja em dos caminhos. No velho café cantante ficava, mesmo ao lado desta loja em dos caminhos. No sol tão escoço e sujo, Três sobrados do pão de pano, Espreitam a louriria. Ah, é que brilho! No sol tão escoço e sujo e sujo e sujo e sujo e sujo e sujo e sujo. No sol tão escoço e sujo e sujo e sujo e sujo e sujo. No sol tão escoço e sujo e sujo e sujo e sujo. Sem-te presos Meus pés Meus desviei o caminho A cada área em que me aliá vai dar Só para ver outra vez Aquele só tão carinho Da rua na mãe do Leira Só para ver outra vez Daquele só tão velhinho Da rua na mãe do Leira Da rua na mãe do Leira Aplausos